E muito bom dia, meus amigos do Critica Brasil, Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o sininho, compartilhar nossos vídeos, entrar para discutir. Aqui é uma plataforma bastante democrática. Aqui disponibiliza um espaço de discussão muito interessante e bastante importante nesse momento. Fim dada a nossa aventura de soldadinhos de chumbo do exército americano, fim dada essa aventura que resultou num vexame internacional, Maduro fez aliança com a União Europeia, a ONU e a Cruz Vermelha, que são entidades historicamente ligadas e muitas ajudas humanitárias se negaram a entrar na operação proposta pelo governo Trump na Venezuela. Ou seja, ficou claro que essa missão não tinha nada de humanitária, tinha sim de uma invasão à soberania daquele país. E lembrando aqui que a luta da soberania da Venezuela, independente do que você ou eu pensamos do governo Maduro, é a luta pela soberania da América Latina. Se vocês ainda não perceberam, Colômbia e Brasil, que são cachorrinhos dos Estados Unidos, estão a serviço do capital americano, fazendo qualquer coisa para que o patrão jogue as migalhas aqui para a gente. De novo, a gente voltou a ser a Escória, o cachorrinho do mundo, quando a gente já foi à sexta economia e já tivemos o respeito de grandes nações. China e Rússia já se posicionaram em relação, enfim, foi um vexame. Sexta-feira diziam que era o dia D, que ia ter invasão no sábado. Foi um vexame fenomenal. O Juan Guaidó fugiu da Venezuela, depois não pode entrar. Enfim, Juan Guaidó, para quem ainda não entendeu, é um quincatiguri de milésima categoria também. É um quincatiguri latino-americano que não tem a menor noção de soberania do seu país, da importância da soberania. E, para ele, ele quer entregar o país dele ao imperialismo norte-americano, como nós fizemos aqui. Só que a gente não precisou de guerra. A gente entregou o pré-sal de mão beijada, abrimos as portas, convidamos para entrar, sentar, e servimos até cafezinho. Lá não, lá a conversa foi diferente. Maduro tem um exército nacionalista. A tradição do exército na Venezuela é de defender o povo. Não se discute aqui os métodos do Nicolás Maduro. Cabem todas as críticas a ele, mas ele, diferente de todos os governantes atuais da América Latina, é um nacionalista e defende o seu país com a própria vida, como ele já declarou. Ao contrário de entreguistas, de aventureiros, de punguistas, como a gente vê na Colômbia, no Brasil, na Argentina, etc. Mas a conversa hoje é passada. Voltamos à Vaca Fria, que é o Brasil em chamas. Sai hoje no jornal Folha de São Paulo, ontem na Folha de São Paulo, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocultou imóveis da Justiça Eleitoral. Isso foi levantado, a Justiça Eleitoral levantou dados. Em três anos eleitorais, 2002, 2010 e 2012, o congressista declarou não possuir patrimônio algum. Mas, gente, a gente volta, parece que é um fator comum desse governo, é falcatrua, é falsificar diploma, é dizer que tem curso e não tem. Temos aí a Damares, que falou que tinha um curso, mas não tinha, mas no fim o curso foi dado nas hostes celestes. Depois teve o ministro da Educação dizendo que tinha um curso que ele não tinha. Depois o ministro do Meio Ambiente dizendo que tinha um curso em Yale, nos Estados Unidos, que era mentira. Ou seja, o nível é falsificar currículos. Esse é o nível de pessoas que representam a gente. Não bastasse o vexame das relações exteriores que a gente teve com esse ministro Estapafúrdio Araújo, o filho do Bolsonaro vociferando contra a própria orientação do nosso exército, que era de pacificar a situação. Aí agora temos o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, do DEM, aquele partido que está sempre envolvido em mamata. Sempre tem filme, sempre tem mala, sempre tem provas em abundância. Continuam aí a solta. Bom, enfim, ele em três candidaturas dele. Só para vocês terem um exemplo, em 2012 ele adquiriu três lotes em um condomínio residencial, construiu uma casa. No total, o jornal Folha de São Paulo já localizou a aquisição de cinco terrenos e duas casas em nome do Alcolumbre, no fim dos anos 90 até 2015. Cinco terrenos e duas casas. Nenhum desses consta da declaração de bens desse senhor, que ousa ser presidente do Senado. ou seja, é um padrão, né? É um padrão desse governo ter picareta, ter gente safada, gente mal caráter. Bom, já ficou claro, né? Se você votar na Previdência, eu te dou 10 milhões aqui. Gente, eu estou muito precisada. Não precisava nem ser 10 milhões. 10 mil já resolvia bem a minha vida ultimamente. Mas acho que eu... Eu, como você, acho que a gente não cabe nesse tipo de transação. Eu não me vejo negociando... Enfim, o meu sono dos justos, o meu sono... O meu sono... Sei lá, de consciência com gente desse nível, né? A assessoria do senador já diz que os bens foram mencionados, mas eles deram uma declaração. A assessoria deu uma declaração muito genérica porque isso foi visto, foi analisado a declaração. Ninguém... Não foi alguém que achou isso. Tem documentos que provam que ele não declarou. Assim como o João Dória, que aqui em São Paulo também tentou enganar o IPTU com 100 mil reais no começo do mandato dele como prefeita de São Paulo. Só pagou porque foi descoberto. Se não fosse descoberto, não pagaria. Não pagaria. O presidente atual, Jair Bolsonaro, quando começou o seu mandato, foi descoberto lá a história de um pagamento que ele deveria ter feito. Quando começou a história do Queiroz, e ele declarou candidamente que ah, se eu devo, eu pago. Ou seja, se ninguém falar nada, passa batido. Essas pessoas se acham no direito de falar contra a corrupção, se acham no direito de falar que acabou a mamata, se acham no direito de xingar a esquerda disso ou daquilo. põe a mão na consciência, gente. Põe a mão na consciência. O presidente do Senado, são cinco imóveis sem ser declarados no imposto de renda. A pessoa não tem um pingo de vergonha na cara. Ele acha que, na verdade, a sensação de impunidade causa isso. A pessoa acha que não vai ser pega. Então, acho que está valendo que ela pode fazer o que ela quiser. Que aqui é a casa da mãe Joana. Até porque os amiguinhos dele ali provavelmente vão pôr panos quentes. E, de certa forma, eles têm razão porque, enquanto isso, o ministro da Justiça dorme em berço esplêndido. Ninguém vê esse ministro da Justiça levantar uma agulha para investigar Queiroz, para investigar Valdo Açaí, para investigar a questão do Bibiano, que está sendo ameaçado. Ninguém levanta um fio de cabelo. Polícia Federal, ministro da Justiça, que se diz ministro da Segurança também, Ministério Público, ninguém. Ou seja, temos aí uma horda de malfeitores que estão agora sentados nas cadeiras que orientam o país. Em resposta, a assessoria do Alcolumbre diz que, enfim, deve ter havido algum equívoco no levantamento de dados. A assessoria do Tribunal Superior Eleitoral diz ser impossível ter havido erro por parte do tribunal. já que os pedidos de registro de candidatura são inseridos no sistema pelos partidos políticos ou pelos próprios candidatos. Ou seja, ele vai se enrolando. Ele vai se enrolando. O país vai sendo enrolado por essa gente. Então, inventa-se uma guerra ali. A gente vai lá com uma bucha de canhão do imperialismo norte-americano. A gente se põe lá passando vergonha. Nosso exército passou vergonha. Nossas forças armadas com duas caminhonetes F-1000 entregando arroz e açúcar que o Maduro diz que, se precisar, ele compra. Ele não aceita esse tipo de doação. Enfim, fazendo nossas forças armadas passarem vergonha para distrair as pessoas dessa enxurrada, desse lã-na-sal de gente de quinta categoria que assumiu o poder. E esse é o Critica Brasil de hoje. Terça-feira, dia 26. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Carnaval está chegando. Gente, eu gostaria de fazer aqui um aviso bastante sério a uma campanha que eu encampo até no meu programa lá no outro canal que é prevenção à AIDS, uso de camisinha. Por favor, o carnaval está aí. Eu sei que as pessoas se animam, que a bebida rola solta. Os índices da AIDS voltaram a crescer. Os índices de contaminação. Lembrando que a AIDS ainda não tem cura. Vamos nos prevenir, prevenir nossos jovens. A melhor maneira de prevenir é conversar claramente sobre o assunto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Critica Brasil. Não deixe de acompanhar a gente. Aqui é bom dia. Obrigada pela oportunidade. Niove Cunha, jornalista aqui de São Paulo.